Você sabe o que significa IMC? IMC é o índice de massa corporal que cada indivíduo tem. Viemos até o centro de Rolim de Moura para falar com a população e ver se eles estão ligados no assunto. Você já mediu alguma vez a sua massa corporal? Nunca. Eu nunca me disse não, mas não pensei nessa situação não. A gente deveria fazer essa medição para entrar dentro dos parâmetros, né? Porque realmente o índice de massa corporal influencia na qualidade de vida, na saúde da pessoa. Para você ter uma ideia, como você mesmo disse, infelizmente nós estamos um pouco acima, né? E deveríamos ter uma vida mais ativa, menos sedentária, para ter uma melhor qualidade de vida. Esse índice de massa corporal você faz através da medição a altura e o peso do indivíduo. Aí a gente se obtém um número e com esse número a gente tem uma tabela que a gente verifica se a pessoa está com o peso ideal ou está um pouquinho acima, sobrepeso, obesidade e até obesidade grave. Primeiramente você procura um nutricionista, né? E aí ele vai te fazer essa avaliação toda e vai te orientar. Cada pessoa tem um metabolismo, então a pessoa vai fazer uma avaliação, como eu disse, vai fazer uma pesquisa com essa pessoa, ver qual é a rotina dessa pessoa, o que ela come, se é importantíssimo fazer atividade física, né? Tudo é um conjunto. É alimentação, atividade física, é uma rotina, mudar uma rotina, tanto para pessoas que estão obesas, quanto para magreza também. Então tudo é feito uma avaliação para ter um resultado ótimo. Procuramos um especialista que vai dar mais detalhes sobre o assunto. Hoje as doenças cardiovasculares e síndrome metabólica são as principais causas de morte no mundo todo. Um dos parâmetros que a gente usa para verificar esse sobrepeso é o IMC. Seria o peso dividido sobre a altura ao quadrado, né? O resultado te dá um número aí que você pode classificar entre baixo peso, peso adequado, sobrepeso, né? Obesidade de grau 1 a grau 3, né? Sendo obesidade grau 3 maior de 40, que é inclusive uma das indicações, né? De cirurgia metabólica, redução de estômago, etc. O IMC elevado, né? Um aumento de gordura corporal, ele é fator de risco para hipertensão, diabetes, né? Maior risco de arritmia, morte súbita, entre outras doenças cardiovasculares aí, como AVC, infarto, né? No geral é isso aí. Então a pessoa hoje tem que ter muito cuidado. O ideal é procurar um médico, saber se ela não sabe medir. O ideal é procurar um médico e ver como é que está o IMC dela, a massa muscular, né? Com certeza, né? Fazer uma consulta de prevenção, né? Procurar fazer atividade física leve, sempre acompanhado com um profissional de saúde, né? Para não ter o chamado sedentarismo, né? Ficar sem prática nenhuma e comendo só besteira. Magro demais. Pode apresentar o quê? Desnutrição e outras doenças a mais também. Então tem que cuidar dos dois lados. Com certeza. O IMC é muito baixo, né? Um baixo peso pode representar aí alguma desnutrição, às vezes a alimentação prejudicada, não está comendo bastante proteína, carne, legumes, etc. Não tem pena. E aí